O Garoto Chinês. Distribuição Mega Filmes. Versão Brasileira. Herbert Richards. Ah, Tomás Gregório já voltou do porto. É fornecedor de seda, condimentos, incensos e mirra. E amanhã, nós compraremos tecidos de bombaim, fitas douradas de sevilha e um livro de mágicas que ensine você outras brincadeiras inúteis. Prontinho, dei o pulo do gato e o jogo acabou. Você que conhece mágica não sabe como fazer isso? Pelo menos enganei você uma vez. Pelo menos enganei você. Sargento Garcia. Sargento Garcia. Sargento Garcia. Socorro. Socorro. Sargento Garcia. Pronto, estamos aqui. O que é? O que é que está acontecendo? Tem alguém na minha carroça. Um ladrão. Um ladrão na minha carroça. Tem certeza? Claro, eu ouvi o espelho. Quem está aí? Não estamos aqui. Não estão aqui. Sai. members. Hay que é uma Gregileira? – Lá. – Ah, olha... Você não tem um Yum. 识. Aura, luta. Isso. Bem não terra as другиеiras que nem mais aqui com oisco. Eu fiz ogem 승 apply-o... Então, é você. Você é o ladrão, hã? Vejam, senhor Gregório, era só uma galinha, só uma galinha. Como foi que essa galinha entrou na minha carroça? Tá, gente. Galinhas espirram, é? Me ajude. Isso. Quem espirrou acaba de entrar no meu depósito. É. Bom, vá até lá, cabo. Sargento, um cabo nunca vai primeiro. Oh, oh. Bom, vá até lá. O que é? O que é? Não achou nada? É, ainda não achei nada. O que foi isso? Isso fui eu, idiota. Rápido, esse está ali. Cabo! Ele me pegou! Ele me pegou! Não foi nada. O senhor ficou preso pelos suspensores. Obrigado, Cabo. Não tem de que. Cuidado. Olha, olha só. Socorro! 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 D. Diego, chame os soldados. Meu depósito. Meu pobre depósito. É isso, ladrão. Pegamos ladrão. Diga algo que eu possa entender. Sargento, ele é chinês. Posso que diga alguma coisa em chinês que eu possa entender. É... Chinês? Não existem chineses em Los Angeles. Bem, tem um agora. Sim, é mesmo. O senhor não pediu permissão para trazer um chinês para Los Angeles, Tomás Gregório. Mas eu não trouxe ele. Ora, se ele estava em sua carroça, eu não encontrei em seu depósito. Um momento, Sargento. Não creio que o senhor Gregório tenha trazido de propósito. Talvez quando o senhor esteve em São Pedro para buscar seus produtos no navio, ele tenha desembarcado e se escondido em sua carroça. Ele é um ladrão. Exige que ponha ele na cadeia. Para ser ladrão, teria que roubar alguma coisa. E ele não tem nada. Tem toda razão, D. Diego. Mas o que ele faz? Quem é ele? Eu não posso deixá-lo ir embora. Ele não é daqui. Sargento, permita-me uma sugestão. E se o levássemos para o quartel? Era isso que eu ia dizer, D. Diego. Vamos levá-lo para o quartel. Esse é um problema muito sério. E quem vai arrumar o meu depósito, Sargento? É claro, naturalmente. Vamos, pequeno chinês. Vem, seu dia. Vem, seu dia. Vem, seu dia. Você vai me matar. Eu vou te matar. Nunca me aconteceu uma coisa assim, D. Diego. Ninguém em Los Angeles fala uma palavra em chinês. Olha, sargento, ele não entende nem alemão nem francês. Como posso prender um homem sem dizer a ele que está preso? Primeiro, ele deve ser acusado de um crime, sargento. Mas não é crime, Dom Diego, invadir um depósito ou entrar na cidade sem permissão? Você está preso. Eu devo prendê-lo, devo colocá-lo na cadeia. Não está entendendo? Eu disse que tenho que prendê-lo. Tenho que levá-lo para a cadeia. Sargento, o Bernardo conhece uma linguagem internacional. A linguagem de sinais não significa a mesma coisa em todos os idiomas? Ah, claro, Dom Diego. Por que não pensei nisso? Bom, sargento, o senhor tem andado tão ocupado. Tem certeza de que é pensar nisso. Não é verdade, Dom Diego. Ele era um prisioneiro, Dom Diego. Sim, ele pulou do navio. Mas por que era um prisioneiro? Ele está testando a tinta. Quando vai escrever alguma coisa? Ele está escrevendo, sargento, na língua dele. Parece as pegadas de uma galinha na areia. Se ele era prisioneiro do navio no qual Tomás Gregório comprou mercadorias, então alguém estava vigiando ele. Ele deve ser devolvido. Sabe, sargento, esse assunto está se tornando muito complicado. Ah, sim, Dom Diego. Mas eu descobriria a verdade amanhã quando devolvê-lo para um navio em São Pedro. Esta noite, seja quem for, eu terei que colocá-lo na cadeia. Graças pela sua ajuda, Dom Diego. Pela sua também, pequenino. O rapaz está com problemas. Vamos ter que descobrir o que significa isto. Obrigado. Pode levar a noite toda. Eu nem sei se conseguirei traduzir isto. Até agora, só consegui traduzir dois caracteres. Distrito e... riqueza ou dinheiro. Pode ser qualquer coisa. Sim, eu concordo. Acho que esse rapaz não devia ser preso. Também acho que o sargento não deve levá-lo de volta para São Pedro. Se pudéssemos entender o que está escrito aqui... Este é um caso em que duas cabeças podem pensar melhor do que uma. Não, você não, Bernardo. Vá buscar Juan. Eu quero que você e Juan levem estes papéis para o Padre Inácio. Sim, sim. Eu continuarei a trabalhar aqui. E se o Padre Inácio ajudar, talvez possamos salvar o nosso amigo chinês do destino que o espera. Eu trouxe uma coisa para você comer. E não precisa pagar. É o governador quem paga. Por que está chorando? Um prisioneiro não deve chorar. Você devia estar furioso. Por favor, não fique com raiva de mim. Eu... Eu tenho que fazer o que a lei me manda fazer. Eu tenho que levar você de volta para o navio. Eu... Eu não acho que você seja um criminoso, seja lá quem for. A comida é boa. Tem um pouquinho de feijão, um pouquinho de pimenta. Tem até frango. He, he, he. Você tem que comer. Tem um pouquinho de feijão, um pouquinho de feijão, um pouquinho de feijão. Como é que consegue? Como é que consegue? Não, não. A cabeça não pode ficar sobre um pedaço de madeira. É duro demais. Eu não sou tão mal a ponto de deixá-lo dormir um pedaço de madeira todo. Não é um travesseiro ruim. Ele foi feito com penas de ganso. Pronto. Então? É um travesseiro ruim. 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 Eu estava na praça perguntando pelo rapaz chinês e eu disse que ele é nosso prisioneiro. Bom dia, sargento. Queria desculpar minha aparência, senhor. Está procurando o rapaz chinês? Ele está ali. Quem é o senhor? Meu nome é Vincent. John Vincent. Primeiro oficial do Rainha Burma que saiu de Xangai. Tem um assassino em suas mãos, sargento. Eu vim para livrá-lo dele. Esse pequenino é um assassino? Eu não acredito. Vai levar ele de volta para São Pedro esta manhã? É difícil, Juan. Diga a Diego que sinto muito por ter demorado tanto. Há muitos anos que eu não traduzo chinês. Eu continuarei com o resto da mensagem. Isto pode ser importante. Vá com Bernardo e entregue isto ao Diego. Não posso ajudá-lo. Se matou um homem, tem que ir com o senhor Vincent e pagar por seu crime. Não tente fugir de novo. Não trate o prisioneiro assim, senhor. É só um garoto. Vamos, pequenino. Cabo, ajude a colocá-lo no cavalo. Ele é um assassino perigoso. É isso que ele é, sargento. Sargento Garcia, permitiu que o marinheiro levasse o garoto? Eu ainda não acredito que o rapaz chinês seja um assassino. Se eu pudesse entender o que isto significa, o padre Inácio talvez não tenha entendido. Ele traduziu o que está escrito? Onde está? Onde está? Bernardo, nosso amigo chinês é um príncipe. Ele foi sequestrado pelo marinheiro que quer resgate por ele. É. Toma. Leve-o para o sargento Garcia. Rápido. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL